Como descobrir o seu diferencial? A gente fala muito sobre aumento de preço, né? Para você aumentar o valor da sua consulta, você precisa ter diferenciais competitivos, né? E isso é uma construção, não é algo que a gente consegue fazer com poucos itens aqui, não é uma receita de bolo. Mas a gente pode dar um norte para isso. E conforme você for cobrindo cada um desses pontos, você começa a chegar no seu diferencial. Então, a primeira coisa a fazer, a gente vai considerar isso em quatro etapas. A primeira seria análise de mercado. Para fazer análise de mercado, você precisa, dentro da análise de mercado, primeiro, pesquisar a sua concorrência, e segundo, entender o seu público-alvo. Para pesquisar a sua concorrência, a parte mais simples, né? Você precisa identificar, mas eu recomendo que você faça uma planilha Excel mesmo, que você tenha, assim, um controle disso. Identificar quais são os pediatras que atendem, quais são as clínicas que atendem. Estou respondendo uma pediatra, né? Então, por isso eu falei sobre isso. Na sua área, né? Quais são os serviços que eles oferecem, quais são os pontos fracos e fortes deles. Então, você lista quais são esses pontos fracos e fortes, e, inclusive, se eles atendem convênio ou particular. E também lista qual o preço que eles cobram pela consulta. Se tem diferença de consulta da primeira consulta e das demais. Se eles fazem retorno. E você precisa considerar isso. Então, a primeira coisa é entender a sua concorrência. Pesquisar a sua concorrência. Porque a gente não vai usar o preço deles como base para cobrar igual ou parecido. Mas porque a gente precisa saber como que a concorrência trabalha. Isso não quer dizer que se eles cobram... Por exemplo, eu falei hoje com uma médica do Rio Grande do Sul que acredita que o valor da consulta dela não dá para cobrar mais e não dá para atender pacientes que não sejam do convênio. Porque numa cidade de 1,4 milhões de habitantes, ela acha que não vai... Todo mundo usa Unimed. Todo mundo usa plano lá. E não dá. Nem 10% da população deve usar especificamente um plano. Metade da população seria uma previsão bem otimista de que eles usam plano de saúde. Mas isso está fora. Então, a primeira coisa é conhecer de verdade e não usar o DAV, que é o que eu falo aqui, que é o dedo ao vento. O que é o dedo ao vento? É uma técnica do achismo. Que é você molhar o dedo e ver para que lado que o vento sopra. Quando você faz isso, você não se baseia em dados. E se você não se baseia em dados, é achismo. A outra coisa, então, sobre análise de mercado é entender o seu público-alvo. Isso é para você entender como isso é importante. É a primeira coisa que a gente faz no marketing. Em qualquer estratégia, eu tenho um conteúdo muito bom. Inclusive, se você quiser fazer isso, ele chama Workday. E ele é uma dinâmica muito boa, fundamental para qualquer empresa que esteja começando, para qualquer empresa que queira fazer definição do público-alvo, que é o que a gente chama de persona e de avatar. Nicho, subnicho, público-alvo e Roma. Roma é a promessa, a oferta que você faz para esse público. Que tipo de problema você resolve. Então, a gente tem uma dinâmica dessas. E se você tiver interesse em saber mais, ela custa R$ 997,00. É baratinha. E você pode assistir gravado, né? E você pode assistir quantas vezes for necessário e tudo. Até desenvolver isso. É a parte mais fundamental do seu negócio. Então, para determinar o seu público-alvo, você precisa saber quais são os seus clientes ideais. Como que, por exemplo, qual a localização geográfica que eles estão. Qual a faixa etária que a criançada está, as crianças desses pais. Quais são as suas necessidades. Isso depende de localidade e tal. De tipo de público também, né? Se ele é um público consumidor. Público A, B, C, B, menos, B mais, A menos, C, D, E, né? Então, depende disso. Quais são as preferências dos pais? Que tipo de consumidor eles são? Quanto mais você souber sobre o seu público-alvo, e você pode fazer isso em pesquisas, aqui no Instagram, inclusive, abrindo caixinha, perguntando mais sobre o seu público, conversando mais com ele, quanto mais você souber sobre ele, mais você pode ser específico na sua oferta. E aí, melhor você sabe sobre o seu público-alvo ideal, né? O que eu chamo de cliente ideal, ele precisa ser alguém que você... é o seu cliente dos sonhos. Não é que você vai atingir ele sempre, mas é o que você tem que perseguir. E quanto mais você fala para este cliente, mais você afasta os que não são parecidos com ele. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que eu vivo falando sobre isso, que é o exemplo dos chocolates. A gente tem aqui uma realidade, pelo menos no Sudeste, eu estou no Rio de Janeiro, eu sou paulistano, mas eu estou no Rio de Janeiro. No Sudeste, a gente tem aqui duas marcas que provavelmente você conhece, se estiver em uma capital no Brasil, que são Copenhague, que é uma marca que atende público B e A. É uma marca mais cara de chocolate. E, sei lá, vamos contar Nestlé, Garoto e Lacta, que é o que vai atender o público C, D, E e todos os outros para baixo também. Quando você está acostumado a comprar uma caixa de bombom por R$8 a R$12,00 da Nestlé ou da Garoto, por exemplo, ou da Lacta, você é um tipo de público. Quando você tem hábitos de consumo que pagam 10 vezes mais o valor disso, que é, por exemplo, R$80,00 uma caixa de bombom, que 10 vezes, não, 20 vezes, porque é R$80,00 uma caixa de bombom que pesa metade do peso da caixa da Nestlé, que é um Lindit, por exemplo, uma marca mais cara ainda que a Copenhague, você é outro tipo de público. E você não pode considerar que você quer atrair este público da Copenhague, que pagaria aí uns R$50,00, mais ou menos, na caixa de bombom, R$60,00, com o público que paga R$12,00, R$8 a R$12,00 na caixa de bombom. Eles são públicos diferentes, eles têm hábitos diferentes. Pode até ser que o público que está acostumado a comprar Lacta e Nestlé, de vez em quando, compre Copenhague, mas eles são públicos diferentes, ele não compra com frequência, ele não prefere comprar sempre aquele lá, ele não faz questão de comprar sempre aquele. Então, o hábito de consumo dele é diferente. E isso também acontece com serviços, né? Então, se você tem pacientes, o meu paciente ideal, por exemplo, para os meus mentorados, é o paciente que tem plano de saúde, mas ele entende que o plano de saúde dele é usado para emergências, para internações, né? Para reembolso. Então, ele tem um perfil diferente. Esse é o paciente ideal. Agora, quando você tem o... como o paciente ideal, o cara que te procura porque você é médico do plano, está fora. Alguma coisa você está fazendo errado, né? Então, o que você precisa pensar aí é o que esse público-alvo tem de diferente. Você precisa conhecê-lo profundamente. O outro ponto aqui que você precisa considerar para você saber quais são os seus diferenciais é avaliar os seus pontos fortes. O que tem a ver com os seus pontos fortes? A experiência e especializações que você tem. Então, você precisa considerar as suas qualificações únicas. Você precisa considerar as suas subespecialidades pediátricas, né? Nesse caso, por uma pessoa que é pediatra aqui. Você precisa considerar as suas certificações e métodos que você faz. E se você tem algum protocolo, algum pacote de serviços que você oferece diferente. Quando você está falando sobre a clínica, você também fala, ou consultório, né? Você também precisa considerar o que o seu consultório oferece de infraestrutura. Se ele tem estacionamento com manobrista ou sem manobrista, se ele é bem localizado, se ele é perto do metrô, se ele é espaçoso, se você consegue, por exemplo, se você nunca tem espaço na sua agenda ou você tem grande disponibilidade. Isso é uma coisa, uma questão até polêmica, a disponibilidade da agenda e a gente pode falar mais para frente em outra ocasião. Então, você precisa considerar os diferenciais que você pode oferecer, além da sua experiência e especializações. Porque eu falei isso como o primeiro item a respeito dos seus pontos fortes, mas eu, como leigo, não considero que as suas especializações sejam importantes, o diploma na parede, né? Seja importante para você vender a sua consulta mais cara, por exemplo, ou para você ser escolhido por um paciente. Eu considero que você precisa resolver o meu problema. Então, por exemplo, a minha esposa é infectologista e às vezes um urologista não consegue resolver alguma questão que ela resolve porque não investigou, porque o atendimento dele foi meia boca e ele não conversou com o paciente suficiente para entender o que estava acontecendo ali, sei lá, uma infecção urinária, por exemplo. Quero ser específico sobre isso. A outra questão sobre avaliar o seu ponto forte seria o atendimento ao cliente. A experiência que você oferece para os seus pacientes e pais, mães e pais, né? Ela precisa incluir as facilidades com horário de consulta flexível, que é a questão da agenda. Ela precisa considerar o ambiente ser acolhedor e o consultório ter diferencial de facilidades mesmo, né? Não só um cafezinho ou alguma coisa assim, mas você precisa ter alguma coisa que, sabe, que é mais legal ir no seu consultório do que no do seu concorrente, já que a gente está falando de diferencial. E uma coisa muito importante na questão do atendimento ao cliente é a comunicação eficaz. Se a sua comunicação é clara, você oferece materiais adicionais para o seu paciente antes e depois da consulta, durante a consulta, você tem tempo para fazer uma consulta decente com esse paciente? Então, isso é ponto forte. que você pode considerar na lista dos seus diferenciais. A outra coisa que você pode considerar nos seus diferenciais e é uma forma de você descobrir essa parada, né? Deixa eu colocar o carregador no meu celular aqui. A outra coisa seria, deixa eu colocar aqui, é você ter feedback dos seus pacientes. Então, você precisa fazer pesquisa. Se você não faz pesquisa de satisfação com seus pacientes, você não entende o valor que eles dão para os seus serviços. Então, às vezes, você considera que os móveis, a aparência do seu consultório é a parte mais legal para o seu paciente, mas descobre numa pesquisa que os comentários que ele faz, o que ele gosta mais é que você tem tempo para fazer uma consulta sem pressa com ele, que você atende o filho dele de determinada forma e isso não acontece, não é uma realidade na maioria, na média, dos outros médicos que atendem o filho dele. A outra coisa é prestar atenção nos comentários que fazem nas suas redes sociais, nos comentários online. Quando você faz a pesquisa e pede feedback para os pacientes, eles te dão insights que são valiosos sobre a percepção deles, a percepção do público é muito importante e essa percepção é colocada normalmente em depoimentos e comentários que eles fazem online. Então, com base em tudo isso, quando você coleta essas informações e você começa a identificar o que pode ser único no seu serviço, de que forma que você pode combinar a sua especialização com a sua abordagem de atendimento pediátrico e tecnologias usadas, equipamentos usados, a atmosfera do seu consultório e a experiência do paciente. Quando você combina tudo isso, você começa a descobrir o que tem de diferente no seu consultório, na sua clínica ou no seu serviço dos outros concorrentes. E aí você precisa começar a falar sobre esses diferenciais, que aí é um desenvolvimento do plano de marketing. Você começa a falar dos diferenciais usando mensagem de marca, que é para você desenvolver uma mensagem clara e comunicar o seu diferencial de forma efetiva para os seus futuros pacientes e para os seus atuais pacientes. Você ter canais de marketing, que é para você aplicar isso, determinar os melhores canais para o seu público-alvo. Então, de acordo com o tipo de público que você tem, você pode escolher a mídia social, que todo mundo pensa no Instagram como o primeiro caso, mas a gente tem outros lugares, como conteúdos de vídeos longos, no YouTube, por exemplo. Você pode começar a pensar em marketing de conteúdo, que é fazer blogs, fazer artigos, e-books, e-mail marketing, conteúdo informativo mesmo, e aí você começa a afirmar os valores e diferenciais da sua marca. E aí isso esbarra com o engajamento de comunidade, que é quando você começa a participar ou promover eventos locais, palestras sobre saúde infantil, colaborar com escolas para aumentar sua visibilidade, e você pode também colocar conteúdos que sejam disponíveis ali para o seu público mais profundos a respeito do que você oferece. Quando você começa a falar sobre isso, automaticamente os pacientes que estão mais próximos ali, que são seus possíveis pacientes e são os ideais, eles começam a ter identificação com você. Eles começam a gostar do seu jeito de falar ou não gostar. Porque vender o marketing, o marketing ele, vender é polarizar, você faz as pessoas gostarem ou não gostarem de você. E é essa a intenção. O marketing bem feito, ele afasta, ele não só atrai as pessoas ideais, mas ele afasta as pessoas que estão fora do seu, da sua qualificação, do tipo de cliente ideal que você quer atrair. então, como é que você vai fazer isso? Ajuste, medição e melhoria contínua. Então, você precisa monitorar o que você está fazendo, avaliar as métricas, saber o que você está enfrentando, o que você tem de resultado e melhorar, fazer ajustes no que for necessário e considerar um toque de inovação em algumas coisas. Você não precisa mudar toda hora alguma coisa, você só precisa ficar atento à tendência de marketing, questões das tendências também de pediatria, de tecnologia, novos estudos, marketing para a saúde e continuar oferecendo serviço valioso para o seu paciente ideal. Quando você faz isso e consegue comunicar esse diferencial de forma eficaz, os pacientes ideais começam a aparecer. E eu acho que a mensagem que precisa ficar a respeito de tudo no seu diferencial é que você tem que ter foco não em ter sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro ele precisa ser recorrente, recorrente não, decorrente, ele precisa ser uma consequência do seu trabalho. Então, eu vou repetir, o seu sucesso financeiro ele não tem que ser o seu foco. O sucesso financeiro ele é uma consequência do seu trabalho. E o que você tem que ter foco então? No servir. Quando você está preocupado em servir o seu paciente, em ter o melhor que ele pode ter, você não tem escrúpulos. Essa palavra pode ser vista de forma dúbia, mas você não tem escrúpulos em cobrar mais caro. Em ter uma consulta que você se sente em injusta posição com o paciente. Você considera que o valor que você cobra é justo para você. E quando ele é justo para você, você consegue entregar mais para o paciente. Porque você está descansado, você está atualizado. e tudo que eu quero, por exemplo, eu tenho 50 anos. Então, quando eu vou fazer um exame da próstata, por exemplo, tudo que eu quero é que seja um médico paciente comigo, é que seja um médico cuidadoso, específico, que ele seja especializado naquilo, e que ele esteja descansado. Eu, inclusive, vou nas minhas consultas em geral, eu prefiro as consultas que são no início do dia, porque eu tenho a percepção de que a pessoa está mais descansada, a pessoa está mais atenta com as coisas. Então, eu preciso que a pessoa seja experiente. Então, para isso tudo acontecer, tem uma fórmula, a pessoa tem que cobrar um pouco mais, ela tem que cobrar o preço justo pelo trabalho dela, pelo tempo dela. E quando ela faz isso, ela consegue oferecer diferencial no atendimento, oferecer um atendimento mais completo, mais específico, mais profundo, com mais cuidado. Afinal, por exemplo, quando eu pego um Uber, eu não quero um Uber morrendo de sono porque ele está trabalhando demais, eu quero um Uber, eu prefiro pagar o dobro, mas ter o motorista do Uber que está descansado e que está bem humorado, que está disposto e está fazendo o serviço dele com cuidado porque isso afeta diretamente a minha saúde, a minha vida, às vezes. Então, os médicos também afetam isso diretamente. É importante que exista essa qualidade e para ela existir é inegável que você precisa cobrar mais. Mas isso é um assunto para outra live. Quero que você deixe aqui um comentário se você tiver interesse em saber sobre o Workday. A gente manda o link. Pode olhar no nosso link Bill aqui também. Eu vou verificar se não tiver aqui ainda. A gente pode adicionar aqui o link para você. Isso é o Workday interessante para você definir o seu paciente ideal, para você definir o seu cliente ideal. Ele é fundamental para qualquer ação de marketing, para qualquer planejamento de marketing e de estratégia de negócios. Fora isso, a gente deve falar um pouco mais em outro momento a respeito de percepção de valor, de precificação. e claro, essas lives não têm ideia de esgotar o negócio. Eu só dei uma pincelada a respeito do assunto para responder uma questão aqui que era mais complexa e que eu tinha recebido da mentoria e a pessoa não estava presente. Então, dessa forma que eu iria responder na mentoria e resolvi compartilhar aqui com vocês que este conteúdo vai ser mandado para uma mentorada nossa. É isso. Deixa um comentário aqui se você curtiu esse tipo de conteúdo, essa pegada e eu sei que é meio professoral e tal, mas eu acho que isso pode abrir a cabeça de muita gente a respeito disso e se você chegou até aqui com certeza você consegue deixar um comentário aqui e dizer a sua opinião. Curtir, não curtir e se não for ataque nenhum comentário será excluído e quando você não curtir provavelmente eu vou entrar em contato para entender aonde foi que eu falei e como é que foi que aconteceu porque o feedback que eu digo lá em cima que eu falo para você cobrar do seu paciente, do seu cliente eu também cobro e feedback pode ajudar o nosso negócio a ser um negócio mais interessante para as pessoas a ser um negócio que faz com que as pessoas gostem continuem comprando e indiquem para outras pessoas. E se você é médica médico e o que você vê aqui neste conteúdo faz sentido para você te desperta para saber mais a respeito de estratégias de negócios de mentalidade de marketing autoridade crescimento digital eu sugiro que você acompanhe este canal que você se inscreva aqui nesse canal e que você acompanhe a gente no Instagram que é Balance Mentoria algo mais está por trás disso tudo né nós temos uma mentoria então se você quiser conhecer a respeito você também pode entrar no site balancementoria.com.br e aí você vai saber mais detalhes a respeito e aí o que é o que é o que é o que é o que é